A vida é uma ilusão e do nada as coisas mudam Descobrimos traição ou de vários filhos da puta Eu tenho disposição, fé em Deus, eu tô na luta Com o bolso ignorante e de peça na cintura Eu trouxe o meu destino, pô, o jogo virou, agora nós desfruta Andando de nave do ano e o cordão, o brilho te ofusca Mas não me inveja não, faça sua correria e caia pra luta Eu vim da vida bandida, mas não me critica e atura ou surta Eu sei quem tu quer ser eu e andar com quem eu ando na cintura E os canas hoje é bala na vó Porque a firma tá mil e tu tem que ter pra trocar Olha como que nóis tá, de carrão importado hoje elas querem me dar Hoje tá tudo mudado e o jogo virou pro meu lado Tô com o bolso estufado, hoje o pai tá enjoado, acende o baseado Meme com o banco de couro, ela sente o conforto Abriu meu porta-luve e viu que o bagulho é louco Abriu meu porta-luve e viu que o bagulho é louco A vida é uma ilusão e do nada as coisas mudam Descobrimos traição ou de vários filhos da puta Eu tenho disposição, fé em Deus, eu tô na luta Com o bolso ignorante e de peça na cintura Eu tracei o meu destino, o jogo virou, agora nós desfruta Andando de nave do ano e o cordão, o brilho te ofusca Mas não me inveja não, faça sua correria e caia pra luta Eu vim da vida bandida, mas não me critica e atura ou surta Eu sei que tu quer ser eu e andar com o que eu ando na cintura E os caras sujim, é bala na água Porque a firma tá mil e tu tem que ter pra trocar Olha como que nós tá, de carrão importado hoje elas querem me dar Hoje tá tudo mudado e o jogo virou pro meu lado Tô com o bolso estufado, hoje o pai tá enjoado, acende o baseado Bem-me com o bagulho de couro, ela sente o conforto Abriu meu porta-luva e viu que o bagulho é louco Abriu meu porta-luva e viu que o bagulho é louco DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Abriu meu porta-luva e viu que o bagulho é louco E aí E aí E aí E aí E aí